E aí galera, bem-vindos ao canal do Jovem Metaleiro mais uma vez, hoje trazendo mais uma gameplay aqui pro canal Um jogo muito importante pra mim, que eu joguei muito da minha infância com meus irmãos Que é o Dungeons & Dragons Shadow over Mystara, cumprido no Xbox One Essa é a versão Chronicles of Mystara, que também traz o jogo anterior, que é o Tower of Doom Tô muito feliz de jogar esse aqui de novo, faz muito tempo Eu baixei aqui, dei uma playzinha e aí decidi trazer pro canal É um jogo, mano, sensacional, um beat'em up mistura RPG, é sensacional isso aqui Então, vamos lá Bom, como vocês podem ver, ele tem um layout bem diferente, bem bonito aqui pro jogo E tem diversas conquistas também agora, vários achievements pra você ir fazendo conforme você joga Tem o co-op também agora, o multiplayer online, que é muito bom Mas, ó, o Mago, foda pra caralho Mas, infelizmente, não tem ninguém pra jogar aí comigo, essa maravilha Então, bom, sem enrolação, vamos aqui pro Arcade Mode Vou começar A primeira, Knight Prisons Master Não, Master não, Knight Vamos lá Bom, o mais forte daqui de cara é o Mago, cara Nesse jogo aqui ele é muito AP, mano Então Ó, vim, vim demais Puta merda Vou jogar O Fighter Vou ir com o Anão, mano Em homenagem aos Anões de Eremora Dois anos se passaram Dois anos se passaram depois da batalha na torre Que era o jogo anterior do Tower of Doom Também vou trazer aqui pro canal futuramente Ele é um beat'n'up também É, com Tipo, ele é um beat'n'up Mas com uma mistura mais de RPG Esse daqui ele é mais beat'n'up Ele tem, o RPG tem Só que ele é bem mais beat'n'up Bem mais rápido Ele tem combos Tem movimentos desse tipo aqui, ó Tipo, se você fizer o O baixo frente soco aqui Ele faz esse dash aqui, ó Que é o Hadouken E por aí vai, cara É sensacional esse jogo, mano É os Goblins A trilha sonora também, né Puta, a Capcom não deixa a desejar Nem fodendo Foda, os caras sabem fazer jogo, né Bom, como é um clássico em Bidel'n'up Você quebrar barril e encontrar as coisas Aqui tem uns baús Ó o item De vida Que eu tenho que salvar um ali Mas eu tô enrolando Help! Jogaço Ih, falta o moleque Não! Soltou sozinho, caralho Obrigado por me ajudar Pode me dizer o seu nome? Bom, como eu tô com preguiça Eu vou dar start Já vai gerar um nome Aleatório pra ele Oh, caralho Tududududum Tudududum Tududum Dimmesdale Dando foda Dwarf Ah, jogava muito isso aqui quando eu era mais novo Puta merda Era Esse daqui O Tower of Doom Cadillac Dinossauro Knights and Dragons O que mais? Tinha o jogo do Do Rei Arthur também Nossa, era muito Tinha o Lancelot Eu adorava ele O que mais? Capitão Comando Puta Alien vs Predador Nossa Eu adoro o Beaten Up Beaten Up é Puta, mano Pra mim não deveria deixar de existir O mais recente que eu joguei Beaten Up Foi o das Tartarugas Ninja O Shredder's Revenge Jogaço, cara Puta merda, mano Joguei a DLC que teve recentemente Que teve o O Sabio de Ingo O Coelho Samurai lá Sensacional, mano Só não zerei, mas Futuramente pretendo zerar E quem sabe Que eu ajude aqui pro canal também O Melaco já tá chegando No boss aqui da primeira fase Ah, isso aqui é uma magia Que eu vou poder usar Já vou deixar ela aqui Já Olha o escuro Tá me esquecendo Poder fazer combo É muito foda, mano Opa Tá chegando no boss Aqui Caralho Muito foda, né É clássico Você usar o ataque O botão de pulo Você dá um especial Se você acerta Você perde vida Ah, eu vou ter Pegado ali Vacilei Lá vem ele aí A carroceira aí Ó Rápido Seus cães Puta foda Pra caralho O que eu tenho aqui Ah, não Vamos lá O negócio é apelar mesmo Toma Se fosse com o mago Isso aqui Nossa, mano Tá Aí Fechou Quando eu era mais novo Eu só conseguia passar Isso aqui com o mago Porque toda vez Eu tomava pancada dele Eu não sabia Que tinha como defender Se puder É meio lesado É só pegar aqui Ah, não foi E aí, controle Porra Não Ah, não acredito Mano Ah Porra Continuar Porra Se eu apertar o start Ele vai vir com uma skin Diferente Isso serve pra todos Os outros personagens Também Aqui ele já vai rodar Ah, é E lá se foi o primeiro boss Ele vai tentar me atacar E vou pular E ele vai passar direto Aí ele cai do penhaço Puta, muito bom O que? A máquina de guerra De combate E aí tem Caralho Que jogo Puta merda Aí vai ter um pouco Da história O jogo possibilita Você escolher O que vai fazer Não muda muito Afeta um pouco A gameplay Pra onde você vai Mas no final das contas São dois caminhos Que vão pro mesmo lugar No final Então não muda muita coisa Mas ainda assim É bem legal ter isso Na época ainda Pra um jogo arcade Build it up Isso é muito maneiro Aqui ó Aqui ó Também tem a loja Que eu vou daqui a pouco Lá você pode comprar Poções de vida É Flash Se eu não me engano Óleo Também Encontro Os kobolds É kobold É É Caralho 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 Ah bom demais Esse jogo Puta merda Aqui se eu não me engano Eu vou enfrentar A quimera Se não me falha A memória Ah Caô mano Acabou já Uma casa Tem os itens Que eu posso equipar Também Mas como eu sempre fui Mais com o anão E o guerreiro Lá Eu nunca me importei Com essas coisas Não É mais porrada Na verdade Todo RPG Que eu jogo É assim Mete um espadão De De Não sei quantos Meto nas costas E vai embora Vamos lá Puta Minha vida Já tá Tá na alma Se eu perder Agora Fugiu Caralho Mano Ae Nossa senhora Mano Eu amo Essa musiquinha Cara Se eu não me engano É The People of Kogo O nome Ultimate Magic Legendary Sword É Eu não sou muito chegado assim RPG de mesa Nunca joguei Cara Puta mano Eu gosto de RPG Pra cacete Mas Nessa pegada aqui Cara Na pegada de Dragon's Dog Mas de O Som da Guerra Lá Do Senhor dos Anéis Mas Hacking Slash Build It Up Eu gosto assim De sair De sair na mão Mesmo Agora RPG de tudo Já joguei alguns Mas Nossa Caralho Mas Nunca fui muito chegado Também nunca tive amigo Pra jogar essas porra Não que eu não tenha amigo Mas bom Pra jogar essas porra Aí Fui falando merda Morri Vamos com ele Agora Swordmaster Mas enfim Eu prefiro jogo Nesse estilo Aqui Cara Desde moleque Isso não vai mudar Caralho Tá foda Filha da mãe Ainda acertou a facada Ah O cara ainda manja Vamos lá Meu irmão Pega essa espada Logo Rapaz Puta Eu acho que a Kimera É aqui Mano Aí Nossa Eu acho que a Kimera É aqui Mano Esqueci de tanta coisa Mano Olha Que porra Eu acho que a Kimera É aqui Mano Tô enrolando demais Já vambora Ah Não Caralho Puta Eu não lembrava desse cara Não Mano Tá porra Eu vou Eu vou ir com a anão Que eu gosto dele Mas pra encerrar o vídeo Eu ainda vou Com o mago Só pra vocês verem Como ele é roubado É outra Olha o gol É outra pegada Jogar com o mago Ele dá muito dano Ah Mentira Vamos 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 Dá pra levar Aqui Pô Nossa Escurso Sai da Ah Caô Vamos 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 Ó ela aí Quando eu era moleque Tinha uma loja Que tinha uma elfa Eu sou apaixonado em ela Aí ela apareceu Quando eu era molequinho Novo Eu vim aqui Com o cursor E ficava apertando E aí ela reagia E aí ela reagia Isso que era foda Ela falava Don't touch me Não me toque Puta Era muito foda Olha lá Olha lá Moleque era foda Nossa senhora Vambora Volta Volta sim É mais fácil Que ela é Eu falar É isso aí Eu avancei um pouquinho Aqui já Pra cair no quebra-pau Que legal E Consegui mostrar Aqui os poderes Do mago Ó Das trevas aí Nossa Que teleporte Caralho Não era Fireball 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 Como é de se esperar Se ele levar Três pancadinhas Assim Puta 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 Fodeu Mano Mas também Puta Merda Ó O Reverse Gravity Nossa Isso daqui É louco demais Mano Eu não vou usar Agora não Vou continuar Na Fireball Tem mais magia Fora Aquelas Ali O cara Mano É furobado No Cioso Mano Quase fui na direção Abaixou Vou pegar o item, não acredito Aqui você mergulha uma arpia, é isso mesmo Ah, que isso O primeiro grab Vai, se... Olha isso aqui, mano Ah, só tinha uma O legal é que tem como combar essas magias Só que eu não manjo, eu nunca manguei, mano Eu só vou castando assim e já era Ah O que é um grande erro, que eu posso acabar desse jeito Agora eu vou mostrar a skin dele também Que é um traje verde, bonito pra cacete, mano Esse chapéu é foda, mano Mas o traje preto é bem mais louco Vai, mano Deixa eu ver se eu... Olha, mano Clock kill Clock kill kill Só que eu não gosto de jogar de mago Mas aqui é do caralho, mano Clock kill Olha o tanto de vida, par com isso, mano Clock kill kill Olha o reverse grab Reverse grab Agora tem mais Aqui Nossa, daqui é bom demais, mano Para com isso, mano Cara, é foda demais E a música Puta, mano Que jogo, meu irmão Nossa senhora, mano Toma O negócio é apelar nela Aqui, ó Foda-se Aqui, ó Pronto Aí se ele me bater Não vai arrumar nada É ela, né Pega o rastre aí Ah, fui pro lado errado Ah, mano Arruma nada Agora eu peguei Não vai arrumar nada Viu ou não faz? Esse daqui é muito louco, mano Que eu posso ir, tipo Direcionando ele Ó Puta, muito foda, velho Não, não vou morrer, não Lighting point Já era Opa, a conquista Foda, eu Essa aqui vai ser a luta Para encerrar o vídeo, hein Puta, eu já comecei como? A luta contra ele É foda demais, mano Puta que pariu Ah, vou de mago, né Traz o peito Nossa, muito louco, mano Tela aí Cara, o design dele É muito louco, mano Tirando o fato Que ele tá de calcinha, né, mano É meio esquisito Mas a luta com ele É foda, mano Ó Não tem nem como Eu ir pra cima dele Porque puta, mano Se ele me der uma Só se eu fizer isso aqui, ó Aí sim Esqueletos são foda Caraca, cacete, mano Caracioso é foda Tá louco, mano Aqui você perde de qualquer jeito Mas a luta em si é foda demais, mano Aí vai aparecer outro elfo Pô, vocês vão ver Ele não fica falando Acabou? Ai, mentira Nossa, ele é muito rápido, mano Ai, me desespero Tá quase Não, 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 não Não, não, não Quase Ah, já era Vai me levar Levou Puta, mano O cara quando é bom, mano Tá quase Bora Ih, fodeu Fodeu Curse Vou mostrar o verdadeiro poder Toma Não mei nada Essa risada, mano Foda demais Essa sequência que vai vir agora É sensacional, mano Ó Pau Caralho Que jogo, mano E o solo de guitarra como? No fundo Isso é louco É, nos veremos de novo Seu miserável E a luta é foda Mais pra frente Foda Que jogo, mano Depois isso aqui tem o Beholder Que é chato pra caramba Mas isso aí vai ficar pra um vídeo futuro Bom, espero que tenham gostado aí Do Dungeons & Dragons Shadow over Mysterio Vou deixar no link aí Pra quem tiver interesse Dá pra jogar em qualquer computador aí É só baixar um emulador de arcade E manda ver É, obrigado por ter assistido o vídeo Deixa um link no canal Se... Um link no canal Deixa um like aí No vídeo Pro canal Se inscreve E até o próximo vídeo, cara Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo